Você quer saber se o seu celular foi hackeado ou clonado por alguém? Fique comigo até o final desse vídeo para você descobrir através desse truque simples que tem dentro do seu celular e você não sabia. Primeiro, você vai lá na opção de discar e vai digitar aqui esse código, asterisco, jogo da velha, 62, asterisco, jogo da velha. No seu celular, se você tiver um Xiaomi, vai aparecer nessa opção aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Se você tiver outro tipo de celular, Motorola, Samsung, LG, pode ser que ele apareça um pouco mais completo. Mas, como o meu celular aqui é o da Xiaomi, você vai ver como é que vai aparecer aqui para você. Quando você vai, aperta o botão de ligar, aparece lá embaixo, código, MMI, iniciado. E aí, vai aparecer aqui essa opção, encaminhamento de chamada, voz não encaminhada. Quando está escrito aqui, não encaminhado, quer dizer que o seu celular está ok, ele não foi clonado, ele não foi hackeado. Se aparecer alguma coisa com opção de algum tipo de número de celular ou algum outro tipo de número, vai ser necessário você fazer outro passo aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Caso apareça nessa opção, igual está aparecendo aí na tela para vocês, não precisa se preocupar com nada que o seu celular não foi hackeado nem clonado. E aí, você clica aqui em ok. Só que, se aparecer aquelas opções lá de número, como eu falei com vocês, você vai e digita aqui esse código, jogo da velha, jogo da velha, 002, jogo da velha. E aí, você vai e clica aqui na opção de ligar, vai aparecer lá, código, MMI, iniciado. E aí, vai aparecer depois para você o códigozinho dizendo que o seu celular foi dispareado, como se fosse, daquele número lá que estava sendo redirecionado às suas ligações. E aí, dessa forma, você não vai ser hackeado ou clonado. No meu caso, como o meu não tinha nenhum tipo de problema, ele não aparece aqui a opção de dispareamento daquele número lá, que seria o do hacker. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso tenham ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo.